Música Operação Faroeste, ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende pedido de aposentadoria de desembargadora ré em ação penal por formação de quadrilha. O ministro do STJ, Og Fernandes, relator das ações penais e dos inquéritos ligados à Operação Faroeste, determinou a suspensão do processo administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria voluntária da desembargadora Ilona Márcia Reis. A suspensão vale até o julgamento final da ação penal que a desembargadora e outras três pessoas respondem no STJ por formação de quadrilha. A decisão do ministro Og Fernandes atende a um pedido do Ministério Público Federal. No dia 13 de janeiro deste ano, a desembargadora protocolou o requerimento administrativo para aposentadoria. O pedido ainda não foi analisado. Ela está afastada cautelarmente do cargo desde o dia 7 de dezembro de 2020, pelo prazo inicial de um ano. Ao analisar o pedido do Ministério Público, o ministro relator explicou que o afastamento do cargo se baseou na necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, em especial, o específico efeito da condenação relativa à perda do cargo. A questão é que há jurisprudência que impede a aplicação do efeito da perda do cargo quando a aposentadoria é efetivada depois do cometimento de crime que envolva violação de dever funcional. De acordo com o ministro, seria juridicamente incoerente impedir a aposentadoria voluntária do magistrado que responde a processo administrativo disciplinar, mas permitir a aposentadoria daquele que responde a processo criminal.